será que vamos lá? meus amigos do nosso canal no youtube é Joaco Manoel Candeta Azul nós estamos aqui com frente ao lindo carro, muito bonito, um camaro azul mostra ai, é azul mesmo, bonito olha o que é bonito o carro, mostra ai vou mostrar o carrão menino o carro é show de bola meu o carrão menino e ai Manoel? bonito, mostra aqui a frente do carro olha ai, fica lindo a frente dele bonito né Manoel? arrasou, dá certo com caneta azul esse carrão, é o que Manoel? dá certo com caneta azul e agora eu vou entrar no carrão é Manoel, tu vai entrar no camaro azul camaro azul, olha ai, mostra um pouco eu estou entrando ai, olha tem coragem de ligar o carro? tem coragem de ligar o carro? tem coragem de ligar agora tem coragem de ligar o carro? tem o carro motorzão Manoel? motorzão, vou dar uma volta na rua agora com ele mostra ai o painel Manoel mostra ai o painel, olha ai olha o canto lindo rapá Manoel o carro é só chove gostei demais caneta azul, azul caneta é Manoel rapaz, tu não vai sair do carro não do camaro não rapaz, rapaz estou muito abestado rapaz estou no camaro azul e vai chover vou já fechar para poder dar uma volta na rua fecha ai Renato ai para nós dar uma volta na rua olha ai olha ai, mostra para o povo ai vamos caminhar rapaz Manoel ficou igual transforme, o carro é show de bola aqui é show de bola, aqui para não molhar ai quando passar chuva ai eu abro ele viu aqui é bonito quando vem chuva tem que fechar e quando passa chuva Manoel ai eu abro ele abro ele, abro ele abro ele, abro ele show de bola Manoel show de bola e agora vamos viajar ai na rua contigo fico com Deus meu povo querido canal